A Justiça da Espanha concedeu liberdade provisória nesta terça-feira para Josef Maria Bartomeu, ex-presidente do Barcelona, e a Jaume Masferre, ex-assessor da presidência do Clube Catalão. Os dois, que são investigados por uma suposta campanha de difamação nas redes sociais contra opositores de Bartomeu, passaram a noite em uma delegacia da capital da Catalunha. Também foram detidos na segunda-feira e colocados em liberdade o diretor-geral do Barcelona, Oscar Grau, e o diretor jurídico, Romain Gomes Ponte. O processo começou em maio de 2020 por delitos de administração desleal e corrupção nos negócios. Todas as detenções foram executadas pela Polícia Regional Catalã, que também realizou operações de busca na sede do Barcelona. O escândalo chamado de Barcagate foi revelado pela rádio Cadena Ser. De acordo com suas investigações, vários perfis nas redes sociais controlados pela empresa I3 Ventures mandavam mensagens para prejudicar a imagem de jogadores como Lionel Messi e Gerard Piquet. A imprensa afirmou à época que o objetivo da campanha era melhorar a imagem de Bartomeu, já que as pessoas contra quem as mensagens se dirigiam eram críticas à gestão do presidente, demitido no final de outubro. Obrigada. 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 Obrigada.